E vamos falar com o Gabriel Almeida que está em Aruanã e vai mostrar pra gente, né, hoje terça-feira, muitas pessoas, né, tem condições ou programaram, né, ou se programaram para passar semanas, dias aí acampadas no Araguaia. Como é que está a movimentação hoje aí no Porto, Gabriel? Boa tarde pra você. Olá, Ares, boa tarde pra você também, a todos que nos acompanham de casa. Olha, o movimento por aqui, claro, deu uma diminuída e a expectativa é que a partir de quinta-feira os turistas comecem a voltar aqui pro Rio Araguaia, na cidade de Aruanã, onde nós estamos nesse momento aqui no Porto. Mas com mesmo o fluxo sendo menor, tem gente, inclusive, indo nesse momento lá pra praia do Cavalo, onde a maioria dos turistas se concentra. Eu vou entrar aqui nessa embarcação, aqui nessa canoa, pra me conversar com o Oseias. Ele tá levando toda a família, ele quer ir da capital, viu, Oloares. Ele chegou hoje e já colocou todo mundo aqui pra poder divertir. Conta um pouquinho pra gente se é essa primeira vez que vocês venham ou vocês já vieram outros anos. Boa tarde pra você, Oseias. Boa tarde. É a primeira vez, a primeira experiência aqui no Araguaia. Tamo aí ver a galera todinha, os três filhos, minha esposa, Arthur, Alexandre e Mariane. Tamo aí, vamos aproveitar bastante aí os dias que vamos ficar aqui. Chegou aqui que dia? Chegamos hoje, agora. Chegou agora e já veio direto pro Rio. Chegamos e viemos direto pro Rio. E aí eu tô querendo perguntar o seguinte, tá vendo aqui, Oloares, todo mundo aqui, eu não vou, viu, por isso que eu não tô aqui de colete, mas tá todo mundo aqui de colete. Vamos mostrar ali na bolsa o que que vocês estão levando, que eu acho que tem protetor solar e tem repelente, porque os mosquitos não dão trégua por aqui, além de muito brinquedo, né? Conta um pouquinho pra gente aí, deixa eu sentar aqui, o que vocês estão levando. Vê se o Adiel consegue mostrar ali, vocês estão levando o que? Roupões pras crianças na volta, porque faz um frio, né, na embarcação pra poder se proteger. Um snorkelzinho, protetor solar e brinquedo. Protetor solar aqui não pode faltar, olha só, fator 50 inclusive, olha só. Não falta pra tacar nas crianças que inclusive já estão aqui com protetor solar também, né? Todo mundo com protetor. Já sai do hotel ali com protetor solar? Já, todo mundo já protegido pra poder aproveitar ao máximo. Tá levando comida, uma farofa, alguma coisa, ou vai comprar lá mesmo? Não, vai comprar lá. Doida pra comer uma piranha frita. Vai aproveitar bastante. Vocês estão animados, né? Tô vendo que tem muito brinquedo aqui, olha só, Oloares, não falta é brinquedo, viu? Aqui dentro da bolsa também tem brinquedo, tem óculos também, olha só. Tem muita coisa aqui pro pessoal divertir, vocês estão alegres, estão divertidos. É a primeira vez que vocês vêm, né? Sim! Tá feliz? Sim! E aí, o que vocês vão aprontar lá na areia? Vai fazer brincadeira? Eu vou ir na água, ó, também, ó, minha mãe já foi aqui um monte de vezes também, né? Já deu algumas dicas do que fazer lá. É, ela já pegou os produtinhos aí, ó. Eu fiquei um pouco triste por causa que o carro deu uma pifada quando ela estava chegando aqui, ó, ela estava em Tauçu. É! Deu uma pifada. E aí, vocês ficaram tristes e chegou atrasado. É, deu medo. É, só que daí o carro funcionou de... Ah, cheio. Aí deu certo, viu, Oloares? É o perrengue que todo mundo passa. Deixa eu só falar aqui agora com o barqueiro que tá aqui, ele vai contar um pouquinho pra gente desse fluxo, né? De semana passada, do final de semana pra cá, deu uma diminuída, mas a expectativa é que aumente da agora pro final de semana. Com certeza, vai chegando no final de semana, a tendência é só aumentar. Quantas pessoas cabem numa embarcação como essa aqui, porque vocês fazem essa viagem várias vezes por dia? Várias vezes, várias vezes por dia. Aí a gente pode levar até cinco pessoas cada embarcação. Algumas, se é maiorzinha, pode levar seis, mas as nossas aqui é apenas cinco pessoas, no máximo. E aí vocês levam também tudo que o pessoal pede aqui, a caixa de isopor, os brinquedos, todo mundo? Tudo, tudo que eles precisam levar, a gente leva. E é importante falar do colete salva-vidas. Muito importante. Nunca, jamais. E olha, Oloares, como tem gente chegando. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado aqui, vou saindo aqui da embarcação. Vou deixar vocês irem, porque já tô atrapalhando aqui demais. O pessoal quer ir lá pro Rio pra poder se divertir bastante. Mas, eu quero só mostrar aqui, Oloares, pra você, que como tem gente chegando, tem gente saindo também. Tem gente que já ficou ali no Rio 15 dias e olha só, tá trazendo tudo. Vou conversar aqui com o pessoal, qual é o nome do senhor? Edinaldo. Edinaldo, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. O que vocês estão trazendo? Quantos dias vocês ficaram lá? Nós estamos aí desde o sábado. Aí nós chegamos de madrugada e voltando hoje pra casa. E aí vocês são de onde? Lá de Goiânia mesmo. São de Goiânia, capital? É. Vocês estão trazendo aí, eu tô vendo ali, tem tenda, tem caixa de isopor. Tem pipa, tem tudo, né? É. O negócio é só ir embora, né? Acabou. Chega. Acabou, né? Olha só, o pessoal com a carinha triste, tem um ali chorando, vai embora. Enfim, Oloares, é gente indo, é gente chegando, enfim, gente indo embora. Então, o movimento por aqui deve aumentar de amanhã, quarta-feira, quinta-feira, pro final de semana. E o sol, por incrível que pareça, tá escondido, tá tímido, viu? Olha só, tá ali, escondidinho nas nuvens. Mas mesmo assim, o calor aqui é intenso e os mosquitos não dão paz. Viu, Oloares? Volto com você aí. Obrigado, Gabriel. Ou seja, tá quente, né? Apesar do sol não tá tão intenso aí em Aruanã. Mas lembrando pra você que tem muitas pessoas chegando, outras saindo. Aí a tendência, esse é considerado o final de semana mais movimentado aí no Rio Araguaia, né? Porque é o meio das férias, né? Porque a partir da próxima semana vai reduzindo um pouco, né? Com a chegada aí, muitas pessoas já se preparando pra volta do período escolar e tudo mais, né? Obrigado, Gabriel. Daqui a pouco a gente volta trazendo aí mais informação aí direto do Rio Araguaia. E esse foi o nosso Record no Araguaia. E aí